É, já terminou, né? Vambora então Vou puxar aqui a batalha, vamos ver se a gente vai ganhar ou vai perder Filho, manda um salve pra mim Salve o João Pedro Schleiden Qual que é melhor, mano? Não sei Vou pegar você Vou pegar você Vou pegar você Vou pegar você Vamos ver o que a gente consegue aqui de bom Vão ser três curosos e vai ganhar, será, mano? Vamos ver, aguardemos os próximos episódios Vamos ver qual que é o nosso deck aqui, mano Hmm Deck do cara é deck de X-Besta, mano Beleza Nem vou ligar pra aquele lado lá, não, mano Deixa ele lá Ele leva um lado, eu levo o outro, mano Não tem problema não, tamo junto Beleza, levei um lado, ele levou o outro Ficou elas por elas Ele vai chegar com o mago ali Mas o mago já vai morrer Acho que vai dar um hit e vai morrer Vamos com a executura aqui de trás Vamos com o bebê dragão aqui também Vamos aqui Tá, a primeira vestida não rolou muito bem, não Ok Beleza, tamo, tamo aí de boas nas atividades Bora gigantão aqui Beleza, vamos jogar o gigante aqui Vamos fazer o seguinte aqui, ó Putz, ele tem zap Ah, eu dei o zap pra ele Que burro, é verdade Claramente é uma burrice minha, mano Quando eu dei o zap pro cara eu esqueci Beleza A princípio ele não tá usando lava round, mano Não sei porque que ele não tá usando lava round Beleza, só porque eu falei ele vai usar lava round Mago de gelo aqui Executor aqui Se ele botar a xbeza que eu sei que ele vai botar A gente já coloca ali Em cima Vamos fazer o seguinte Vamos botar você aqui Você aqui Você aqui Beleza Ó, nosso gigante levando lá do outro lado Lá, ok Beleza Vamos atacar agressivamente aqui, ó Vamos lá Flechas aqui em cima E beleza O jogo é nóis Show de bola O jogo é nóis Levamos aí mais uma vitória pra casa Show de bora Show de bora Mais uma vitória aí pra casa Quem apostou que eu ia ganhar Salve Everton Play Vindo em trolo de dia Como assim um trolo de dia, mano? Ah, galera Pra quem não viu ainda Pra quem não viu ainda Olha o que que eu fiz aqui, ó Pra quem não tava na live de mais cedo Lá na Twitch Fiz uma camisa aqui, ó E aí O que que vocês acharam? Ficou da hora? Pra quem não estava na live de mais cedo Aí, ó Fiz uma camisa da Gang Vamos lá então pra última Vambora Vambora, hein Agora é a hora, hein, querido Agora é a hora que você difere Os noob dos Mais noob ainda Eu tô no mais noob ainda Vambora Puta que pariu Vou pegar Esse querido gigante, mano Que se foda Bora um Collector aqui Vamos ver o que que rola Nesse deck aqui, mano Caralho Meu deck não faz sentido Nenhum Quer dizer Tirando Os queridos gigantes Ele é até um deck bom, mano O cara tem foguetão, mano Se não for foguetão O cara tem relâmpago Certeza Beleza É foguetão Ou é relâmpago Que ele tem, mano Certeza Beleza Beleza Vamos defender Essa porra aqui, mano Defende Esse coleitor aí Putz Beleza Fudeu Bahia Mata o morcego Mata o morcego Querida Obrigado Te amo Mata o morcego Beleza Bom, vou aproveitar Que eu tô na vantagem Do Do elixir Vou botar mais um aqui, ó Não, deixa ele levar lá, mano Deixa ele levar lá Não tem problema não Vamos focar aqui, ó Beleza Chegamos na torre Se pá, a gente levou aquela torre Empatou o jogo, hein Beleza, galera Caralho Tamo muito bem, mano Tamo muito bem Tamo muito bem Oh my god Oh my god Ok A torre da esquerda é dele É praticamente dele A da direita Pode ser que seja a minha também Vamos ver Vou pôr o coleitor aqui de novo Ok, beleza Não tem problema não, mano Mesmo ele usando ali Ele ainda me dá vantagem De elixir da cara Então vamos botar você aqui Bora botar uma bola de fogo aqui, ó Bora botar você aqui E a gente já sai com você aqui, ó Pô, galera Eu acho que ele Eu acho que a gente ganhou, hein Eu acho que a gente ganhou o desafio, hein, galera Sei não, hein Sei não, mas eu acho que a gente ganhou o desafio, hein Ah, my god Ganhou o desafio Puta que pariu Na moral Na moral Obrigado, galera Obrigado Muito thanks Muito thanks Uh, ganhamos, galera Ganhamos o desafio É nóis É nóis É nóis Quanto tempo a gente demorou pra ganhar o desafio Uma hora e meia, mano Ah, tá bom Tá bom, pô A gente ficou conversando, trocando ideia Joguei bem, né Ô, Bruno Assiste lá Canal V Games Melhor canal de estratégia, moleque Confia Confia Ganhamos o desafio Vou até postar no Instagram Porque ficou bonitinho Ganhei o desafio, mano Deixa eu tirar uma foto aqui Deixa eu ver se a foto fica mais bonita O Bruno quer ver eu perdendo Olha aqui, filho da O Bruno é mó invejoso, né, mano É foda Galera, eu vou contar uma coisa pra vocês O Bruno Ele teve que pagar um cara Pra ganhar na conta dele Vocês acreditam? Moleque Eu ganhei de primeiro aqui também, filhão Isso aqui é entrada grátis, querido Tá maluco? Ah, se fuder Se fuder, Bruno Aqui não tem caô, não, querido Aqui eu fiz ao vivo em live Aí, vamos lá, hein Partiu começar a abrir essa parada, hein Onze barones Onze mil de ouro Duas bolas de fogo Vinte e nove gangue de goblins Se piscar igual o bumbum do Bruno pisca pro Gelli É lendária, hein Vocês estão ligados, hein Vamos lá Doze lápides Hum... Sei não, mas eu tô achando que vai vir lendária não, hein Puta que pariu Que merda, mano Só vem carta bosta ainda, viu Ah, tá de sacanagem, mano Porra, tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem